Então, vamos à capital gaúcha para saber como a cidade vai receber o símbolo olímpico. A tocha vai passar por locais importantes para a história da cidade. Porto Alegre tem diversos monumentos tombados pelo IFAM como patrimônio cultural. A Igreja das Dores, o antigo prédio dos Correios, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A Praça da Alfândega foi o primeiro mercado de Porto Alegre. É que as mercadorias que chegavam no antigo Cais do Porto, ali atrás, passavam por aqui. O antigo prédio da Alfândega também ficava aqui na praça e foi demolido na década de 1920. De lá para cá, ela vem recebendo diversas melhorias. E em 2003, foi tombada pelo IFAM como patrimônio cultural. A Praça da Alfândega também foi revitalizada com recursos do governo federal. A maioria desses imóveis já foram restaurados e alguns estão ou estão em processo de restauração. Normalmente, esses processos acabam recebendo recursos do governo federal, como é o caso atual do PAC das Cidades Históricas, onde nós temos algumas obras em andamento e onde recursos serão aplicados para a recuperação desses bens. E a passagem da tocha olímpica pela capital do Rio Grande do Sul vai ser ainda mais emocionante para quem está em contagem regressiva para os jogos. É o caso de Alex, que já está classificado para a maratona nas Paralimpíadas e ainda busca a classificação nos 1.500 metros. Na preparação para os jogos, Alex conta com o Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos atletas com reais chances de medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi fundamental para a minha evolução como atleta, enfim, me ajudou em vários quesitos aí na minha preparação, desde na parte de suplementação até mesmo de ter uma condição melhor de treinamento. Na mesma equipe de Alex está a Pietra, que recebe o Bolsa Atleta. Mais jovem, ela sonha em participar um dia das Olimpíadas e está ansiosa pela passagem da tocha. Muito animada para os Jogos Olímpicos, espero que meu treinador e os atletas de mais destaque deles estejam lá também, muito animada para assistir. Porto Alegre ainda tem mais a mostrar a tocha olímpica. É daqui o supapo, um tipo de tambor tradicional do Rio Grande do Sul que dá nome ao ponto de cultura quilombo do supapo. Aqui, a percussão com esse tipo de instrumento é uma das principais frentes de trabalho. Cada região do Brasil tem sua característica de seu tambor. Então, vamos para o Recife, vamos para a Olinda, vamos escutar maracatu, vamos escutar frevo, vamos escutar o samba do Rio. E tanto isso que quando o carnaval era tocado aqui, as pessoas viram para escutar justamente essa diferença que tem das culturas, era muito legal. Ele estava em silêncio, foi quando ouviu o som. Faltam 30 dias para os Jogos Olímpicos e 63 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil.